Eu sou cliente, desfixi, 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 desfixi Aê, pega essa daí, ó Cato e dança limpa Tá que nem batom, tá na boca de todas as nossas minhas caras Babá Tava todo tranquilo, minha mulher não tava em casa Tava todo tranquilo, minha sogra não tava em casa Tá gostosinho, vou comer meia cunhada Tá gostosinho, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada Pachéreca, pachéreca a petada Vou comer meia cunhada Pachéreca, pachéreca a petada Vou comer meia cunhada Tá gostoso, tá gostosinho Vou comer meia cunhada Tava todo tranquilo, minha mulher não tava em casa Tava todo tranquilo, minha sogra não tava em casa Tá gostosinho, vou comer meia cunhada Tá gostosinho, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada Tá gostoso, tá gostosinho Poco, bebe, é a coiça